Eu não dormi quase nada, né Matheusinho? Eu não dormi sim Mas você dormiu até pouco tempo Matheus, deu tudo certo, né? E o Matheus tá aqui assinando essa obra que tá muito bonita, é um belo quadro Gente, tem uma história, todo atuado tem uma história Eu vou contar aqui desse, nesse filmezinho Esse bichinho ali, que é que é esse Matheus? É um cervo, é? É Um cervo, um filhote É um filhote de caribu Ah, é um filhote de caribu Caribu é caribu, não sei Vai ser adotado, na história desse quadro Vai ser adotado por um fazendeiro, Matheus, é? É Eu tava dizendo aqui, eu não sabia dessa Esse filhote vai ser adotado por um fazendeiro, né? Que vive aí, quase, numa fazenda aí, as margens dessa ferrovia Né, Matheus? É